E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez com vocês aqui. Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que muita gente me pergunta no canal Os Legistas, que é esse aqui, vou mostrar para vocês bem de pertinho. Como vocês podem ver pessoal, que é a área do box de um banheiro. Aqui as peças estão com a cor correta, mas aqui elas estão escurecidas, está vendo? Aqui elas estão com a cor correta, aqui ela está escura e aqui a mesma coisa. Por que que essa situação acontece pessoal, em áreas molhadas, principalmente banheiro, como vocês estão vendo aqui, dá para ver bem na câmera, que a primeira fiada, todo o revestimento está escura e o restante está normal. Só que o detalhe é o seguinte, essas peças aqui pessoal, são cerâmicas. O chão não é, o chão é porcelanato. Como vocês podem observar, o chão é porcelanato e o porcelanato não muda de cor, ele continua exatamente como foi instalado, ele não muda de cor. Diferente da cerâmica que muda de cor, em contato com a água, o porcelanato não. Por que que isso acontece? Se isso está acontecendo na nossa casa, qual é o motivo? É isso que eu vou explicar para você nesse vídeo aqui, beleza? Isso acontece pessoal, porque esses dois materiais são completamente diferentes. Esse revestimento aqui, ele é um revestimento cerâmico, tá? De alta absorção de umidade. O porcelanato, ele é praticamente nulo de absorção de umidade, ele é 0,05%. Então, o que acontece é o seguinte, em eventos como esse aqui, se houver falha nos rejuntes, algum buraquinho, alguma falha no encontro das peças na lateral, com o chão, com o piso, essa água começa a infiltrar por trás e esse revestimento aqui, como ele é cerâmico e tem alta absorção de umidade, começa a absorver essa água, essa umidade, automaticamente ele vai escurecendo. O porcelanato, como ele tem praticamente 0% de absorção de umidade, 0,05%, ele, mesmo que essa água infiltre, ele não absorve, então ele não muda de cor. Então pessoal, a dica para vocês é o seguinte. Para essas peças voltarem à cor normal, você tem que inutilizar o ambiente por um tempo até que essa umidade, ela se evapore normalmente e as peças voltem ao seu estado normal, à sua cor normal. Depois que isso acontecer, você tem que dar uma geral no seu ambiente, ver aonde está o problema na falha do rejunte e rejuntar todas essas partes falhas para que essa água não continue penetrando. De preferência, pessoal, o rejunte deve ser de base resinada, seja acrílico, seja epóxi, porque ele cria uma película melhor para a impermeabilização desse ambiente. O rejunte sementista é muito bom, só que ele é mais poroso e ele acaba absorvendo um pouco dessa umidade. A Quartzulite tem uma linha completa de rejuntos em que você pode aplicar em ambientes molhados aí, base acrílica, base epóxi, também cimentista. Eu vou deixar na descrição o link dos rejuntos da Quartzulite para você dar uma olhada. Então pessoal, o problema é esse. Esse material absorve a umidade, porção e mato não. Por isso que as peças de cerâmica do seu banheiro provavelmente devem ter molhado de cor. Acontecendo isso, você tem que esperar, inutilizar o ambiente, esperar essas peças voltarem ao normal. Depois dá uma geral, rejunta tudo de novo. Onde estão os furinhos aí, onde estão os erros no rejunte. Recapitula ele todo. Depois disso seco, você pode voltar a usar essa área de novo. Beleza? Mais uma vez, pessoal, fica com essa dica aí do canal de Cientista em parceria com a Quartzulite. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. E se você quiser aprender tudo sobre acabamento, entra no nosso curso e faça parte dos nossos alunos. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradecemos. Curta, compartilhe os vídeos, deixe seus comentários, novos comentários para a nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui! Fui!